Música Embora as temperaturas tenham se aproximado dos 30 graus, nessa quinta-feira já faz duas semanas que os gaúchos se habituaram ao frio. Oficialmente o inverno começou hoje às 7 e 7 da manhã. E o que nos aguarda são temperaturas mais baixas a partir da próxima segunda-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse ano deve ser diferente de 2017, quando quase não fez frio. As baixas temperaturas devem voltar com a massa de ar frio a partir da próxima semana. Nós teremos o início do inverno mais rigoroso, depois de agosto, metade de agosto para setembro, um pouco mais ou menos. O inverno mais rigoroso será em julho mesmo. Inclusive segunda-feira a gente está prevendo temperaturas negativas. Em relação a chuva, sim, o mês de julho com pouca chuva ainda, e o mês de setembro, agosto de setembro com mais chuva. Mas o friozinho pode ser agradável para algumas ocasiões. Eu gosto, gosto do chocolate de quente, a pipoquinha. Ficar em família mais, ficar mais dentro de casa. A frente fria se desloca para o oceano, mas o tempo ainda fica instável no estado. Chuva a qualquer hora na região da serra. Nas demais áreas, previsão de sol e nuvens. Geada ao amanhecer na região sul e na campanha. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Já em Bagé, mínima de 4 e máxima de 19. E em Caxias do Sul, as marcas variam dos 12 aos 19 graus. A solenidade de abertura da vigésima Fena Arroz teve como autoridade máxima o secretário estadual da Agricultura, o da Cercline, que representou o governador José Ivo Sartori. A feira, que já acontece desde terça-feira, conta este ano com cerca de 300 expositores, projeta em torno de 200 milhões de reais em negócios e espera cerca de 100 mil visitantes. Para o grande público, o acesso ao parque custa 10 reais, sendo que idosos e estudantes pagam a metade. Venham à vigésima Fena Arroz, está organizada em Cachoeira do Sul, tem agronegócio, exposição, feira, diversão, gastronomia, parques de diversão, shows. Aproveitem. É até domingo, dia 24, a vigésima Fena Arroz, Cachoeira do Sul.